Oi gente, tudo bom com vocês? Vou fazer aqui agora um bolo de milho com queijo e mucilom. Uma delícia! Não passei essa receita aqui ainda no canal. Vai 3 ovos grandes, 300 gramas de milho, a mesma medida dessa farinha de milho. Não vou estar utilizando a outra, o fubá hoje não. Um pouco menos, tá? De óleo. 250, você pode, aqui eu estou utilizando, vamos aqui para a xícara, 200 gramas, tá? Na xícara, porque tem gente que não tem um copo medidor. E 250 gramas de açúcar, tá? Um pacotinho de queijo ralado, uma tampinha que vamos utilizar do pó royal, mais 4 colheres de mucilom, tem que ser o de milho, tá? Porque o bolo é de milho, né? Bora pôr no liquidificador. Então aqui agora no liquidificador eu vou colocar os 3 ovos grandes. Ai, gente, nessa quarentena o que temos para fazer? Bolinho caseiro delicioso para a nossa casa, né? O milho, milho lavadinho, tá, gente? Também dá certo com... Com uma lata de... Meia lata de milho, tá? Também dá certo. Porque me perguntaram na última receita, que achou que ficou com fiapinho. Gente, é só bater, é questão de bater bem. Vamos colocar aqui o óleo. Essa receita aqui, gente, é deliciosa, deliciosa, deliciosa. Aí agora eu vou pegar aqui a tampa e vamos bater o açúcar, depois que aqui já estiver bem processadinho esse óleo, tá? A assadeira é de 24, 24 por 10, tá, gente? É a com furo no meio, é aquela que a gente faz aqueles bolos deliciosos para café da manhã. Agora aqui nós vamos colocar o açúcar. Você pode colocar o açúcar aos poucos, se teu liquidificador for mais fraquinho. Vamos bater por mais uns 40 segundos o açúcar. Ai, gente, o... O leite é totalmente opcional. Também dá para fazer essa receita sem leite ou com a metade desse leite. Estou utilizando uma xícara, tá, que é a mesma medida da latinha. Eu já fiz com leite e sem leite, mas como a gente vai utilizar aqui, que é o nosso pulo do gato, leite, mas porque a gente vai utilizar o queijo ralado. Deixa eu abrir aqui. É legal você colocar o leite para dar aquela cremosidade. O pacotinho vai todo, tá? Aí aqui você já pode colocar a farinha de milho e o mucilom de milho também. Ele pode ir tanto agora quanto no final. Um, dois, três, quatro. Gente, essa lata aqui, ela é barata aqui em São Paulo. Eu não sei aí na tua cidade, mas uma latona dessa daqui de 400 gramas, eu pago seis reais, tá? Comprei essa daqui lá no Manos Doce, pago seis reais nessa latona grandona. E a de farinha de... E a de farinha de arroz, se eu não me engano, ela é mais barata. Agora vamos bater aqui por mais... Vamos bater por mais um minuto. Prontinho, gente. Vai ficar assim, ó. Bem grosso. Por isso que eu acho melhor colocar o leite para não ficar pesadão. Não é todo mundo que gosta, né? De colocar o leite, mas essa receita aqui, ela pede o leite. Uma tampinha que equivale a uma colher de sopa. Vou colocar mais um pouquinho. De fermento para bolo. Não vai farinha de trigo, tá? Olha, gente, como fica. Assim, ó. Aqui agora você pode colocar a primeira camada. Tô te dando ideia, tá? Mas se quiser ver como faz, deixa aí nos comentários. Colocou essa primeira camada? Colocar cinco colheres cheias de requeijão. Requeijão firme, tá? Vai ficar mais gostoso ainda. E na reta finalzinha, depois colocou o fermento, você também pode colocar, se você quiser, mais enfeitado, é mais gostoso teu bolo, pode colocar um punhadinho de erva doce, tá? Também vai ficar mais gostoso ainda. Bolo de milho é um dos bolos que mais sai para café da manhã. A fatia desse bolo aqui eu vendo por três reais. Mas você pode fazer o combinado, né? De café com... De café com bolo, café com pão, tá? Aí vai de acordo com a tossidade. Aí agora é só levar para assar o forno pré-aquecido, 10 minutos antes, 10 minutos antes, 180 graus, nos 10 minutos finais, depois que... Ou depois que você já tirou o palito, ele já está saindo mais sequinho, os últimos 10 ou 5 minutos, ligar o dourador da parte de cima para o teu bolo ficar mais charmoso, tá? Esses são os segredos de bolo caseiro que eu estou te passando. Gente, eu acabei de ligar aqui o dourador. Ó. Acabei de ligar o dourador aqui, ó. Tá vendo? E o bolinho já, ó. Olha como cresce, viu? Agora fazer o cafezinho. Tô aqui agora, gente, fazendo aquele cafezinho gostoso que a gente gosta. Que delícia para acompanhar com esse bolinho, né? Que delícia. A boca até enche de água, gente. Eu gosto tanto de café que eu acompanho canais só porque eles fazem um cafezinho. Porque é difícil você ver um canal que faz café, né? Então, quando um canal faz um cafezinho, eu já aproveito para me inscrever. Então, se inscreve aí, já deixa o teu joinha. E bora adoçar o café e ver como que ficou essa maravilha desse bolo de milho. De mousse, lom e milho de latinha. Gente, acabei de tirar o bolo do forno. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha como ele fica lindo. Agora eu vou tirar uma fotinha aqui para o Instagram. Foto retrato. Não, tirar foto normal mesmo. E, gente, que maravilha. Quer ver o que eu posto antes, gente, aqui do canal? Corre lá no meu Instagram, arroba canal babi. Eu tirei o 2018, deixei só babi. Ele vai ficar super fofinho. Gente, ele fica uma delícia. Então, já vou virar logo ele no prato. Vou pegar aqui o prato. Vou cortar agora aqui uma fatia. Gente, ele fica muito fofinho, viu? Muito macio. É normal ele dar uma baixada. Depois também que tira do forno. Porque ele vai leite. Ele fica cremoso, tá, gente? Fica muito cremoso. Mas, ó, espetei o palitinho. Saiu sequinho. Ui, 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 ui. Ele fica tipo... Aquele bolo... É... De milho cremoso. Olha como ele fica cremoso nessa parte. Mais fofinho. Tá vendo? Ele fica assim, gente. Muito gostoso. E ó a fumaça saindo. Então, espero que vocês tenham gostado. Ele fica muito cremoso mesmo, viu? Se quiser colocar mais açúcar, pode colocar sem problema. Olha que delícia, gente. Então, vou ficando por aqui com vocês, tá? Um beijo pra vocês e tchau! Tchau!